Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade, escala 17 Sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais vídeos aqui no nosso canal Oficina de Base Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer a batalha de todos Contra o nosso Black e Max Universal Ele tá de volta Fiz tutorial no vídeo passado, ó só galera Ele ficou muito forte, muito apelão Ele vai enfrentar esses 5 Beyblades Que é o nosso luva de prendeiro V2, galera Gold, Fênix, Monster, Ponte, Tempeche, Octavon E o nosso Ultra Golem de Pedra Será uma batalha valendo 3 pontos Galera, se alguma dessas Beyblades, a primeira que vencer ele Vai ter uma contra-revoite no final do vídeo Valendo apenas 1 ponto Então bora lá pra primeira batalha Bora lá galera, primeira batalha Black e Max Universal Eita, o Umbud de Predeiro tá descontrolado O modo de ataque Bora ver como é que vai se sair o primeiro ataque Eita, muita faixa Toma o passeio Galera, 1x0 1x0 com o Black e Max Universal Ele consegue marcar o ponto Lembrando que quando a Beyblade dele gruda E não se sai mais Quer dizer que é ponto do nosso Black e Max Então bora lá pra segunda batalha Bora lá galera, pra próxima batalha Como vocês viram galera, vai ter muita faísca nesse vídeo Então acompanha e fica até o final Que no final eu vou comentar uma palavra As 10 primeiras pessoas que comentar essa palavra Eu vou mandar um salve no próximo vídeo Então bora lá pra segunda batalha Black e Max Vai Black Toma parceira Tome, tome Eita, tome Já era Acabou, acabou, acabou Acabou, já era 2x0 Então bora lá pra terceira batalha Porque esse vídeo já começou épico E ainda tem muita batalha e muita faísca pra rolar Então bora lá Terceira batalha, bora lá galerinha Terceira batalha, bora lá galerinha Black e Max Não foi perder, já começou Vai começar aqui no faísca Toma parceira Tome Eita meu amigo Tome, já era É galera Black e Max Já era Bom, bora lá pra segunda Beyblade Agora é a vez de uma Beyblade Que é fundida Entre duas Beyblades Na real são fusões Que é a nossa Gold Fenix Então bora lá Pra segunda Beyblade Enfrentar ele Cada batalha, como eu tinha falado Vai ser de 3 pontos Então bora lá Primeira batalha Agora é a vez do Gold Fenix Enfrentar o nosso Black Mas treino Vai no livro E agora 3, 2, 1 Vamos ver E aí galera Eita Tome Eita Receba Toma parceira Isso já era Primeiro ponto do Black Max É galera Ele tá solando geral Receba Caramba na hora que a armadura da Fenix Bateu Soltou Faísca Esse vídeo tá muito épico Então bora lá Pra próxima partida Vai lá galera Segunda batalha Meus amigos 3, 2, 1 Black Max 3, 2, 1 Black Max Eita Eita Não vai suportar o poder Do Black Max Meu padrão Receba O nome Já era 2 a 0 Bora lá pra próxima batalha Caramba galera Essas batalhas Sem dúvida Tá muito épica Galera Se você tá gostando aí galera E não é inscrito no nosso canal Galera Se inscreva no nosso canal Deixa o seu likezão E ativa o sininho Na notificação Pra você não perder nenhum vídeo Me siga no meu Instagram oficial Que é Arroba Israel Blade Oficial Tamo junto E bora lá pra terceira batalha Terceira batalha Ninguém até agora Conseguiu marcar nenhum ponto Então bora Continuar 3, 2, 1 Eita Foi muito forte Mas boa Eita Tome Eita Tome Eita Pega Receba Outra Pega Toma meu parceiro Mano que é Mas já era Black solo de novo Não tem condição O Black solo Esse bem Sem dúvida Sola galerinha Eu não pensei Que o tutorial Ia ficar insano Ah galera Vale ressaltar Que o tutorial Pra vocês Aprenderem a fazer Essa Beyblade Tá aqui embaixo Tá aqui na descrição Já apareceu Aqui no card Pra vocês Não sei se vai aparecer Agora Ou se já apareceu Mas tá aí na descrição Mas bom galerinha É Black Max Conseguiu vencer Duas Beyblades Bora lá pra crescer Agora sem dúvida Deve sair muita faísca Por quê? Porque a Beyblade Que a traque de marcha O nosso Monster Ponte Será O próximo oponente Do Black Max Então bora lá Para a próxima batalha Agora sim galera Terceiro Beyblade É enfrentar o Black Max Bora lá Olha a Beyblade O Monster Ponte Eita feio Começou Eu falei que é dele Da faísca Mas não tô Meu parceiro É Mas ele não vai conseguir Sustortar o poder Do Black Max E o primeiro ponto É dele Black Max Marca mais um ponto É galera Eu acho que quando Passar do nosso octavo Acho que as batalhas Vai ficar mais difícil Do Black Max Mas bom Bora lá Para a próxima batalha Bora lá Bora lá Galerinha Segunda batalha É 3 Dez Mais Mas ele tá tipo Roubando a energia Do Black Max Galera Será que ele vai conseguir Ganhar galera Será que é uma estratégia Do Monster Ponte Galera agora Manda Caramba Soltou a faísca Caramba Toma parceiro Eita 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 Meu amigo Será que ele vai marcar Não marcou Mesmo assim Ele não conseguiu marcar E o placar fica novamente 2 a 0 Caramba galera Tá muito épico esse vídeo Então bora lá Para a terceira batalha Porque tem muitas batalhas Para rolar ainda nesse vídeo Bora lá galera Próxima batalha Agora é a terceira Se caso agora Ele vença Nós vamos uma outra Mas vamos Bora lá 3 de Black Street Black Max Monster Ponte Eita Será que agora Será que agora vai dar Tome Onde a luta Faz ganho Tome 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 Galera Black Max Solou É galera Como eu sabia Black Max Já solou 3 Beyblades Tanto foi o Luba De Prey Dv2 Tanto foi o nosso Gold Fenix E tanto agora Como foi o Monster Ponte Minha câmera Tá meio escura Por esse ângulo Mas não tem nada não Mas bora lá Entrar no top 2 agora E agora galera Nós vamos com o Rankin 5 Que é o nosso Tempest Rock Tavó Sim Esse daqui é o Rankin 5 E vai enfrentar o Black Max Se o Black Max Vence ele O Black Max Vai pro Rankin 5 Na real Então bora lá Para a próxima partida Então galera Bora lá Para a quarta Beyblade E vai enfrentar o Black Max Universal 3, 2, 1 Let it Bora a vez Rock Tavó Eita Pessoal Pessoal É uma vez Pessoal É uma vez Pessoal Contra o nosso Black Max Será que Que vai vencer Essa próxima batalha Tome meu parceiro Eita Pega Tome Faísca Black Max Concentrado no centro Rock Tavó Arrudeando de todas as maneiras Possíveis Para tentar marcar Ponto Mano Tome meu parceiro Eita Black Max Concentrado no centro Galera Eita Tome meu parceiro Eita Tome mano Caramba galera Agora a batalha Está custando bastante Eu acho que está sendo Uma batalha mais longa Do que as outras Galera Tome meu parceiro E já era Primeiro ponto Do nosso Black Max Bora lá Para a próxima batalha Lembrando que Cada batalha Ainda valendo Três pontos Eu não vou alterar Caso alguém marque E consiga ganhar Do Black Max A gente vai Uma contra revanche Valendo apenas Um pontão Bom Bora lá Segunda batalha Galera Agora sim Vai ser Eita Começou Começou a partida Já começou Com bastante Paísca Mas que agora O nosso Octavão não quer Arrudear muito Do Black Max Mas ele Ele optou Por arrudear E tentar Poupar sua energia Ao máximo Para tentar Efeitar o Black Max Bora ver Que vai marcar Mais um ponto Eita Tome meu parceiro É galera Parece que o Octavão não consegue Suportar o poder Do Black Max Se o Black Max Ganhar dele Nós vamos ter Certeza O Rank 5 Do Black Max Eita aí galera Black Max Marca mais um ponto E se aproxima E se tornar O Rank 5 Se ele derrotar ele E se ele derrotar O nosso Ultra Golem de Pedra Que é o Rank 4 Ele pode ficar Entre os top 4 Mais poderosos Aqui do canal Eita Será galera Que isso vai acontecer Aqui nesse vídeo Bom Bora lá Para a próxima partida Para a gente saber Na real se vai ser mesmo Terceira batalha galera Agora é tudo Ou nada Será que o Rank 5 Vai para o Black Max Bora lá 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3 3, 2, 1, 1, 2, 3 Fech a batalha Fech a batalha Eita Toma parceiro Muita faísca Mano Tome essa rajada De faísca Lava o Octavão Arrudia no Black Max Novamente Ele está usando A mesma estratégia Mas não está servindo De nada né Bora ver Bora ver Tome faísca Galerinha Caramba O vídeo já está chegando 10 minutos, então o vídeo tá muito épico Meus amigos, eu falei pra você Galera, quando chegasse nessa parte do top 2 Ia ter muita batalha épica Bom, o Black Max parece que já perdeu muita resistência Parece que a estratégia do Rock Tavor Tá ajudando de alguma forma Mas parece que não vai ajudar muito, porque o Black Max Tá roubando muita energia e soltando muita faísca Caramba, meus amigos, nenhuma das Babies recua, então o vídeo tá muito Topzera, eita, quem será que vai Marcar agora, galera, quem será? Ih, o Rock Tavor marca É, galera, parece que as coisas mudaram Bom, o placar agora fica 2x1 É a primeira Beyblade a marcar o ponto No Black Max, então bora lá pra próxima Batalha Bora lá, galera, quarta batalha, o placar tá 2x1 Então bora lá, 3, 2, 1, let it in 3, 2, 1, let it in Eita, fechou Fechou Será que a nova estratégia do nosso Eita! É, galera, parece que a estratégia Não tá usando muito bom O Rock Tavor tá atacando e soltando faísca Que é pra tudo que é lado Será que as faísca vão vir aqui na câmera, galera? Caramba, meus amigos Toma, meu parceiro Novamente ele tá usando estratégia Nosso Black Max continua sendo com muita energia Pode ser que isso ajude ele a pegar mais Estamina da outra Bey Mas se os ataques não foram efetuados Logo de cara agora É, parceiro Ele pode perder muita energia e acaba Perdendo essa partida Eita, meus amigos, eita O vídeo tá épico, o vídeo tá épico Eita, soma, parceiro Eita, será que ele vai marcar agora? E novamente o Rock Tavor marca ponto E agora foi pro placar empatado de 2 a 2 Então bora lá pra quinta batalha Vai lá 3, 2, 1, let it in 3, placar empatado De 2 a 2 3, 2, 1, let it in O Rock Tavor tá meio descontrolado Mas que o Black Max conseguiu acertar Uns ataques pra tirar toda a resistência dele Agora o Black Max acertar no centro O Rock Tavor é um diante de todo Do jeito que ele pode Quem será que vai marcar? Eita, quase foi expulso Mas não foi Eita, já era Já era Tome, eita Tome essa lapada final É, galera O Rock Tavor usou todo tipo de estratégia Mas não serviu de nada E o nosso Black Max Universal Continuou marcar Agora, galera Agora que as coisas vão ficar épicas Porque Rankin 4 Aqui em ação Ultra Golem de Pedra É o próximo oponente Do nosso Black Max Então bora lá pra próxima batalha Galera Se o Black Max perder na primeira batalha Na segunda eu vou girar primeiro Nosso Ultra Golem de Pedra Então bora lá pra próxima batalha Primeira batalha, galera Agora é a última Beyblade A enfrentar o Black Max Eita Começou Última batalha sempre lendária Fui da parede Eita, pega Tome, meu parceiro Eita, meu amigo Tome Eita, foi faísca na câmera, galera Foi faísca na câmera Eita, o Ultra Golem Tentou roubar a energia Será quem vai marcar o primeiro ponto? Quem será? E o Black Max marca Sim, galera O Black Max conseguiu ganhar Por um milésimo Como você já sabe Na hora que o nosso Ultra Golem veio aqui Ele grudou Parou E o Black Max parou Logo em seguida Então Foi vitória do nosso Black Max Então bora lá pra segunda batalha Segunda batalha Bora lá 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 Vai catar uma vez Para o Black Max Eita, galera Quem marcou agora? Bom, como vocês já sabem, galera Eu acho, na minha opinião Que foi o Black Max Então eu devo dar mais um ponto pra ele Porque se toda batalha ficar desse jeito Vai dar só empate Como você já sabe O Black Max é uma estratégia Quando a Beyblade gruda nele Ele ainda tem mais um pouquinho de energia Então 2x0 pro Black Max Caramba, galera Esse vídeo tá muito épico Então bora lá pra próxima batalha Bora lá, bora lá, galera Próxima batalha É a terceira O placar tá 2x0 Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns A gente fica aí Não dá a Beyblade gr4 Ultra Golem tentando marcar de todas as maneiras Ele já perdeu a resistência Pode ser que ele perca agora, galera Ele já perdeu a resistência aí É, galera Finalizou tudo Vitória do Black Max Se tornando Oficialmente o ranking 4 Conseguiu ganhar de todas as Beyblades Sim Foi nem o Ultra Golem de Pedra Nem o nosso Ghost Fenix Nem o Team Flash Rock Tavon Nem o Monster Ponte E nem o nosso Lula de Perdeiro V2 Conseguiu ganhar dele Nesse vídeo épico Então é isso, galera Esse foi o vídeo Estranhamente Sano Galera, comenta aí embaixo Qual foi a melhor batalha Dessas 5 Beyblades aqui Tamo junto E é nóis, galera Vou deixar o último vídeo aqui do canal Bom, mas na real Ele vai tá aqui na descrição Que é o tutorial dele Se você quiser aprender Vou deixar o vídeo lá do meu canal O Escalate Burst Que é todos contra o Astral Spryzen É o vídeo estranhamente Sano Nessa semana eu tô divulgando bastante Pra vocês que estão Gostando do nosso conteúdo Gostar também lá do canal Escalate Burst Que é o meu canal secundário 100% focado em Beyblades comprada Por enquanto Tem algumas Beyblades Burst E breve eu vou comprar Todo tipo de Beyblades pra lá Então é isso, galera Assistem aí Vou ficando por aqui Mas não se esqueça Que todo dia Tem vídeo novo De segunda a sexta Na real, na semana Tem 5 vídeos Então tamo junto E é nóis E é 3, 2, 1 Se inscreve no canal Deixe seu like E ative o sininho da notificação Pra você não perder o meu vídeo Let Weep Receba o melhor do mundo E ative o sininho da notificação E ative o sininho da notificação E ative o sininho da notificação Obrigado.